O Ponto de Vista de Hidel Brando Marques. Alessandro Carvalho, já havia uma euforia muito grande por parte do secretário, porque durante o mês tinha caído em 40% o número de homicídios. Eu já vi pesquisa trabalhar seis meses, de comparação, seis meses, um ano, no mesmo período do ano passado, mas pesquisa de um mês, dois meses, e o secretário, de quem eu privo de sua amizade, Alessandro Carvalho, muito eufórico com o resultado de menos 40% no estado de Pernambuco de homicídios. Pode até ser de homicídios, mas se há uma pasta encrencada, é a pasta da defesa social. A polícia civil, a polícia militar, a polícia criminalística, tem tido trabalho, mas não tem dado conta do recado. Esta é que é a verdade, porque o número, o número de ocorrências policiais tem aumentado demais. Eu não estou falando, porque falaram que era o número de homicídios, o secretário falou que era o número de homicídios que tinha baixado há dois meses passados. Agora, se a gente for ver os noticiários das televisões do estado, das rádios e da própria rede social, é uma coisa absurda, meus amigos. Eu estava vendo com a diretora desse programa, Paulo Caí, uma coisa horrenda e surreal, surreal. Uma mãe que matou uma criança de 10 meses e a colocou no freezer de sua geladeira por mais de dois meses. Terrível, terrível. conseguiram descobrir, os vizinhos descobriram tal fato, denunciaram a polícia. A polícia foi à casa da assassina e ela confessou. Estava lá, garoto de 10 meses, coberto de gelo por uma mãe selvagem, não sei nem se posso chamar, chamar de selvagem, porque isso é um monstro, porque tem animais selvagem que não praticam um ato desse com o filho. E ela matou o filho de 10 meses e disse à polícia que iria matar o outro filho. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com tanta violência? A violência familiar, a violência da família, dos vizinhos. Quem sai para trabalhar às quatro da manhã, obrigado a pegar coletivos insuportáveis, sem conforto nenhum, para viajar duas, três horas da manhã e passar pela agonia de encontrar no caminho um malfeitor, um bandido sanguinário, que possa lhe roubar até os pertences. Celular, relógio, transilim. Mas o pior é quando tira a vida de um cidadão que está saindo às quatro da manhã para ir trabalhar, vai pegar um ônibus ou dois e se encontra com dois, três malfeitores. E cadê a polícia? Eu sei que a polícia não é onipresente nem onisciente, porque o efetivo da Polícia Militar de Pernambuco está podado, está só com 16 mil. Fizeram um concurso agora e vai entrar com mais 4.400 policiais na Polícia Militar, mais mil na Polícia Civil, mais 500 na Polícia de Criminalística. Mas a governadora Raquel Leira sabe que o seu calcanhar de Aquiles é exatamente a segurança pública e a saúde. A saúde do nosso Estado, a saúde de Pernambuco está o caos. está faltando leite, leitos nos hospitais para a criança com síndrome, síndrome de a, não sei o que, aguda, respiração aguda. Está faltando, estava faltando 140 e poucos leites. E a governadora está aqui e acolá, passando uma manteiga na venta de gato. Vamos falar de uma matéria que é hoje aqui, que ela inaugurou um trecho de 40 quilômetros de uma rodovia no sertão. Sobre o caso ainda da mãe assassina, ela foi presa por esconder o corpo do garoto numa freezer. Guardou o corpo por 30 dias e confessou o crime aos parentes e à polícia. A mulher, identificada como Simari Rayane, de 27 anos, olha, 27 anos, foi presa em flagrante no dia de hoje pela própria Polícia Civil, após matar a própria filha, um bebê de 10 meses e esconder o corpo dentro de um freezer durante 30 dias. O caso aconteceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. O crime aconteceu há 30 dias. Pois é, esse tipo de ocorrência policial, que às vezes eu não gostei de dar, porque é horrendo, é horripilante. Mas acontece, acontece. Aí vem o secretário Alessandro Carvalho se vangloriar numa rede estadual de rádio para dizer que as coisas estão melhorando, que os homicídios diminuíram em 40% no período de dois meses em Pernambuco. Mas, secretário, e é só a morte de pessoas? Porque a gente sabe que essas câmaras de prédios, de residências que estão aí em Boa Viagem, todo dia a televisão registra crime do cara que toma celular, toma a bolsa de uma senhora, toma a moto de um entregador de pizza, essas coisas assim. E a polícia, passa a polícia, passa a polícia bem devagar numa viatura daquela, quando já tem ocorrido o fato, ninguém quer mais saber. Mas a verdade é essa. Você vê, meus amigos, aqui é uma cidade feita de carpina, que tem, em média, 100 mil habitantes. Carpina é uma das cidades mais populosas da Mata Norte do estado. É foco. É uma cidade localizada aqui no centro da Mata Norte. Aqui você tem saída para Timbaúba, tem saída para Paraíba, tem saída para Limoeiro, Bom Jardim, João Alfredo, Feira Nova, Vitória e região metropolitana. Carpina tem um comércio invejável hoje. É até difícil andar de carro pelas ruas de Carpina. Mas qual é o efetivo dessa cidade? Me disseram, não foi o delegado que me disse, que são 15 policiais apenas. Tem viaturas. Tem até viaturas novas. Mas policiais, civis e militares, aí dá uns 28, 30. Ora, para uma cidade de 100 mil habitantes. E tem uma coisa, meus amigos. Na sexta-feira, à tarde, a delegacia fecha. Vai tudo que tiver um boletim de ocorrência, uma denúncia de um crime qualquer, tem que ir para Nazaré da Mata, onde é a regional. Uma cidade com um carpino. Ficar, mexer, da cidade de Nazaré da Mata, porque o delegado teve que se deslocar daqui para lá. Quer dizer, além de não ter aqui uma delegacia da mulher, que tanto se pede, porque aqui tem pessoal, os machos afoitos, tem morto mulheres, tem batido, sabe? E quem atende lá, a mulher que for fazer o boletim de ocorrência, é o mesmo pessoal que atende o homem. Essa coisa toda. Portanto, governadora Raquel Lira e o secretário de Defesa Social Alessandro Cavalho, é um apelo de um cidadão pernambucano, com mais de 70 nos costados, amedrontado com esse estado de coisas que estão acontecendo em nosso Pernambuco. E o secretário acha que porque diminuiu um pouco os homicídios, a violência está também abaixando. Não está, não está. É muito difícil. Olha, saúde em Pernambuco está zero. E a segurança pública também. E fica aqui uma pergunta no ar. Quando é que nós vamos ter segurança nesse estado? Quando é que nós vamos ter uma boa saúde para os pernambucanos? Esse é o meu ponto de vista de hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto